Oi gente, tudo bem? Bom, eu tava aqui, né, preparando o banho da Emma, porque hoje eu vou gravar pra vocês a rotina da minha bebê prematura. Agora a Emma tá dormindo, então eu aproveitei pra preparar aqui o banho dela, vou mostrar pra vocês, né, como que tá ficando e vou aproveitar e mostrar a roupinha que ela vai colocar, que é muito bonitinha. Bom, eu coloquei a banheira aqui, a água tá morninha, né, do jeito que a Emma gosta. Aqui tá o pacote de fralda, né, que eu comprei só pra Emma mesmo, porque as fraldas que eu tinha aqui eram grandes, né, então não cabe nela porque ela é bem pequenininha. Aqui tem esse sabonete novo que eu comprei pra ela, da Huggs, que tem um cheirinho muito bom, gente, eu achei bem bonitinho, tem aqui o Mickey, tomando banho, gente, é a coisa mais fofa. Também peguei aqui pra ela perfuminho, né, pra ela ficar bem cheirosa. Tem aqui também a pomadinha dela, da Huggs, né, também, né, que é do Mickey e da Minnie. E como vocês podem ver, né, fui eu que fiz e tem um tutorial aqui no canal, tá bom, se vocês quiserem aprender como que faz. E também tem aqui talco, né, aqui tá a toalhinha dela, super fofinha de gatinho, o travesseirinho dela, que eu amo esse travesseiro, gente, de vaquinha. E aqui tá a roupinha que eu vou colocar nela, que vai ser esse bodyzinho rosa de manguinha comprida, essa calça cinza super fofinha, né, tem um lacinho aqui pra ficar mais bonitinho. No pezinho eu tô com dúvida se eu coloco a meinha dela, a pantufinha, na verdade, de ursinho, ou essa outra pantufinha aqui, que ela é de pompom. Deixa eu tirar pra mostrar pra vocês. Olha que belezinha, gente, de pompom. Tô na dúvida de qual eu coloco, mas a gente resolve isso depois. E como eu sou uma pessoa, assim, fica com bastante dúvida, não sei qual que eu vou colocar de faixinha nela. Tem essa aqui, que é mais novinha, né, que eu comprei recentemente, que é bem fofinha, tem uns dois lacinhos aqui. Tem essa outra mais simplesinha, rosinha aqui, também. Mas, como eu falei, a gente resolve isso depois, não tem problema. Então agora eu vou dar uma olhadinha na Emma pra ver se ela já acordou. Se ela não tiver acordada, eu vou ter que acordar ela, né, pra ela tomar banho. Bom, pelo jeito, né, gente, eu não vou ter que acordar a Emma, porque ela já tá acordando sozinha. É até melhor, porque eu não gosto muito de acordar ela, porque ela sempre chora, mas agora ela tá calminha, né. Então eu vou aproveitar, pegar ela aqui do berço, levar ela lá pra cama pra gente poder dar um banhozinho nessa neném. Agora que eu já trouxe a Emma aqui pra cama, vamos tirar, né, esse pijaminha dela aqui. Tô com um pouco de dó, porque tá a coisinha mais fofa com essa toquinha, gente. Ela tá linda, mas eu vou ter que tirar, né, pra ela poder tomar o banhozinho dela. Então a Emma tá ali enroladinha na toalha, né, e eu vou abrir aqui o sabonetinho novo que eu comprei pra ela, que eu mostrei pra vocês, né, da Huggies. Aqui, gente, eu amo o cheirinho desse sabonete, muito gostosinho. Então vamos dar banho nessa nenenzinha. E aí E aí Olha quem acabou de sair do banho, gente. A gente já tá dormindo, porque essa neném só sabe dormir o dia inteiro. Ela tem muito sono, gente. Só dorme. E ela tá aqui toda enroladinha. Então eu já vou secar ela rapidão, colocar a roupinha nela. Porque senão ela vai ficar com frio, né? E eu tenho medo dela ficar esfriada. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Ela tá aqui só de fraldinha, mas é porque eu já vou colocar a pantufinha nela. E eu tenho que decidir qual que eu vou colocar, né? Se eu coloco essa de ursinho ou se eu coloco a de pompom. Gente, eu acho que eu vou colocar essa de ursinho. Porque já tá tudo muito simples. E essa de pompom aqui, ela também é bem simplesinha. Então, vamos colocar a de ursinho, né? Pra chamar um pouquinho de atenção na roupinha dela. E uma pausa aqui pra mostrar pra vocês. Esses pezinhos, gente. Olha que coisa mais fofinha. Então, eu vou colocar a pantufinha no pezinho dela com muita dó. Porque, gente, eu amo deixar o pezinho dela de fora. É muito bonitinho. Mas, como deu uma esfriadinha hoje, né? Eu vou colocar a pantufa nela, pra ela não ficar com o fim. Ai, gente. Olha que belezinha que fica a pantufinha no pezinho dela. Tô colocando aqui o bodyzinho nela. E ele ficou, né? Um pouquinho largo. Mas é porque ela é muito pequenininha. Então, as roupinhas, mesmo sendo RN, acaba ficando larguinho nela. E agora, eu tenho que escolher uma das faixas. Eu acho que eu vou nessa daqui, porque a cor dela combina mais com a roupinha do que a outra. Então, vamos nessa faixa aqui. Também, gente, que por ela ser nova, eu tô apaixonada nessa faixinha aqui. Olha como ela ficou uma princesinha com essa roupa, gente. Só tá faltando passar o perfuminho nela. Passei aqui um pouco de perfume na mão. Então, vamos passar na roupinha dela. E eu tô apaixonada nessa roupinha dela, gente. Ela ficou muito linda. Bom, gente. Agora a Emma tá aqui quietinha, né? Já arrumei toda a cama, tirei toda aquela bagunça de banho. Coloquei ela aqui, né? Coloquei um travesseirinho também pra ela não cair da cama. E agora eu vou preparar algum chazinho pra ela tomar. Eu acho que eu vou fazer um chá de camomila pra ela. Porque eu comecei agora a dar chazinho pra ela tomar e ela tá amando, né? Então, vou preparar ali e já volto pra mostrar pra vocês. Eu já preparei aqui o chá dela na chuquinha. Então, agora a gente é só pra essa neném tomar, né? Mas eu vou arrumar aqui porque eu não gosto de dar líquido pra ela assim, com ela deitada. Eu tenho medo dela engasgar, né? Peguei aqui o paninho de boca dela, que é esse super fofinho, né? Que a Emma ganhou vários. Eu acho que foram os quatro que ela ganhou. Aí tem desse amarelinho e tem do vermelhinho também, que é uma belezinha. Então, agora eu vou dar aqui o chazinho pra ela tomar. Pronto, gente. Ela já tomou todo o chazinho de camomila. Peguei aqui a chupetinha da Emma, né? Que senão ela vai começar a chorar. Vou abrir aqui, gente. Eu amo essa chupetinha nova dela, porque já vem com porta-chupeta. Deixa eu pegar aqui, gente. Olha que belezinha. Brilha no escuro essa chupetinha. Aqui. Na hora ela aceita a chupeta, gente. E agora, né? A Emma vai ficar dormindo. Aí ela acorda, dou leitinho pra ela tomar. Aí eu troco a fraldinha dela. E essa é a rotina da Emma, né, gente? Porque como ela é prematura, né? Ela é pequenininha ainda. Ela não tem uma rotina muito bem elaborada, igual as outras babies, que já são maiores. Por isso ela não faz muita coisa mesmo na rotina dela, né? É só dormir, tomar alguma coisinha, trocar a fraldinha. Mas, enfim, esse foi o vídeo da rotina da manhã da minha bebê reborn prematura. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva aqui no canal, se você ainda não for inscrito. Ative o sininho das notificações. E lembrando que o meu Instagram tá aqui na descrição do vídeo. E eu vou aproveitar pra falar pra vocês, né? Pra vocês ficarem ligados aqui no canal. Porque a gente já tá pertinho do Natal. Então os dois próximos vídeos vão ser de especial de Natal. O próximo vídeo vai ser preparando a ceia. E no Natal vai sair um vídeo super legal com as babies, né? Com todos os bebês de caça presente de Natal. Que, por sinal, foi pedido de uma seguidora aqui do canal. Super beijo pra você. Mas, enfim, fiquem ligados, né? Que vai ter vários vídeos legais. Mas esse foi o vídeo. Super beijo e tchau!